Salve rapaziada, pra mim esse é um dos jogos mais importantes do ano E eu volto a repetir pra vocês gente, o empate hoje não é bom resultado, é um péssimo resultado O pior dos mundos é a derrota e a gente tem urgentemente que vencer se a gente quiser permanecer na Série A Obviamente, você cravar que o time vai ser rebaixado numa 11ª rodada de campeonato brasileiro É o tanto quanto surreal, isso é um fato Mas eu vou explicar o racional por trás disso, vamos lá 2018, eu vou explicar o porquê Primeiro a gente tem que vencer, porque a gente pega o Fluminense reserva Fluminense tem jogo no meio de semana contra o Serro Portenho Fluminense é um time forte e competitivo, mas hoje vem poupado Então a gente tem que vencer, o fato é esse, o empate é um péssimo resultado Bom, vamos lá 2018, a gente terminou a Série A no primeiro turno com 20 pontos Em 2018 a gente foi rebaixado, vocês lembram, 2018, beleza Terminou o primeiro turno com 20 pontos, show de bola E a gente foi rebaixado em 2018 Em 2020 com o Jair Ventura, a gente terminou o primeiro turno com 24 pontos E a gente só não foi rebaixado porque a gente ficou com 1 ou 2 pontos a mais do que o Vasco 1 ponto a mais do que o Vasco no final da tabela de classificação Então vamos trazer um paralelo aqui Um paralelo rapidão Vamos supor que beire ali 40, 41 pontos mais ou menos pra permanecer na Série A Ou um pouco menos do que isso Cara, a gente atualmente tem 7 pontos na tabela de classificação em 10 rodadas É uma péssima, é uma campanha muito fraca até o momento, isso é um fato, né cara E aí, vamos supor, eu faço a simulação, você do setor do esporte, digite aí Simulador Brasileirão 2021 GE Acabou, faça sua simulação realista, né Não vai colocar a vitória toda hora, não Faça a simulação realista A gente pega o Fluminense, vamos supor que perca hoje, cara Pra mim, é difícil, eu não quero passar essa energia negativa pra estudar do esporte Mas fica muito difícil, de verdade mesmo Porque pega América Mineiro, depois Ceará, Bahia, beleza Se ganhar do Fluminense, tem que fazer a pontuação em cima de América Mineiro, Ceará e Bahia Se perder, aí já vai degringolar, aí pega América, aí Ceará, Bahia, vai ser osso Aí pega Bragantino, Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense Nos últimos 5 jogos aí E ainda pega Chapecoense aqui no meio E aí a gente sabe, pô Se você fizer uma simulação básica Você conta com a vitória do jogo do Fluminense O esporte faz no máximo 19 pontos No máximo 19 pontos Na minha opinião, pelo menos, na minha perspectiva No máximo E esse jogo é fundamental Porque se perder, ele vai fazer menos de 19 Aí acabou, gente Não vai fazer O esporte não vai virar um turno Ah, terminou o primeiro turno com 16 pontos Não vai fazer 25, 26 pontos no segundo turno, provavelmente Com esse elenco, com esse treinador Infelizmente, essa é a realidade Por isso que eu volto a repetir Temos que vencer esse jogo Pra que a gente consiga galgar uma sequência nos próximos 4 jogos aí Interessante pra ver se a gente permanece na Série A Ah, mas é muito cedo Beleza Grava o que eu tô dizendo Hoje é dia 10 de julho Grava o que eu tô dizendo aí Se perder, a situação fica muito difícil pra ficar na Série A Na minha opinião Tem quem discorde, obviamente Eu sei que vai ter gente que vai discordar Isso é só minha opinião Bom, agora vamos pros fatos, né? Esporte Fluminense, 7 horas da noite Transmissão apenas pelo Premier aí pra todo o Brasil Não vai passar pela TV aberta Você que gosta de assistir na TV Globo seria melhor Mas só vai passar pelo Premier pra todo o Brasil Como é que vem o esporte? Cara, notícia boa é que Rainer se recuperou Tá liberado pelo DM e vai jogar Tem tudo pra jogar E o esporte, infelizmente ou felizmente Talvez ele faça alguma alteração Mas, novamente Tomara que ele não vá com dois meios de campo de novo Dois primeiros volantes Mas é o que vai acontecer provavelmente Mas isso aí eu nem peso tanto É colocar Neilton de titular que não dá, né gente? Beleza Quer colocar Marcos e Zé Welleson? Tranquilo Eu não vou condenar isso Agora Neilton de titular não dá, né gente? É muito fraco É fraquíssimo, cara É fraquíssimo Mas, enfim Os prováveis portas É Maílson, Sabino, Rafael Thierry, Júnior Tavares e Rainer Marcão, Zé Welleson, Thiago Neves, Everaldo, André e Neilton Eu acho de verdade que essa escalação não vai ser Eu acho que ele vai tirar Neilton e vai colocar Algum ponta Ou um Thiago Lopes Ou um Gustavo ali pra agregar Não dá, né cara? Neilton, pra mim, hoje É o pior jogador do elenco do esporte De verdade É o pior mesmo Pior Na minha opinião, pelo menos Bom Quem tá de fora do esporte aí Novamente Maidane e Sander Por questão aí de lesão Não vão jogar Tão no departamento médico Enfim Tomara que esse time proponha um pouco mais de jogo na ilha, né véi? A gente precisa criar chances, véi Precisa jogar bola, véi A gente não tá jogando bola A gente só tá marcando, 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 marcando E só A gente não propõe muito jogo dentro da partida Por isso que é um jogo que deve ter poucos gols Fluminense marca poucos gols O esporte tem um dos piores ataques da Série A E tem uma defesa sólida Uma boa defesa do esporte Então é um jogo que promete um 0x0 1x0 Se tiver muita gol, chuva de gols vai ser 1x1 Tá ligado? Vai ser mais ou menos isso aí Bom Fluminense Fluminense de olho no cerro Portenho da Libertadores Próxima terça É... Que me paraguaio aí, né? Roger Machado vai poupar titulares A exceção ficará por conta de Martinelli Aí, por quê? Porque ele já tá suspenso aí Pela partida Para a partida sul-americana Para a partida da Libertadores, no caso Marco Felipe Samuel Xavier Ex-esporte Egídio Sequer viajaram, véi Muriel Calegari Danilo Barcelos Portanto, assumirão as vagas aí No time do Fluminense Do meio pra frente O treinador optou por Nenê Cazares Kaique e Luca E aí tá a prova A escalação do Fluminense Em tela pra vocês Bom Por isso que eu falo, né? Esse time aqui do Fluminense É um bom time, né gente? Vai dar trabalho Não vai ser jogo fácil não Ah Mas vai vir misto Barra reserva Mesmo assim Vai ser um jogo bem complicado Pra gente vencer E eu fiz a live Do pré do pré-jogo Vou deixar aqui no card Que o torcedor do Fluminense Destrincha bem aí Como é que vem o Fluminense Questão tática A questão técnica De alguns jogadores Tá tudo bem destrinchado Na live do pré-jogo Do pré-jogo Bom, meus amigos Questão de palpite Cara, Grafite Tá numa fase boa, né? Tudo que ele palpita Ele acerta É Ele botou empate Contra o Atlético Uniense Colocou empate Contra o Santos E agora ele tá colocando Vitória do Esporte Contra o Fluminense Na ilha, hein? Rapaz Tamo junto, hein Grafite Se tu acertar É nóis Se tu errar Misericórdia Mas, enfim Tomara que Grafite Acerte aí nos palpites Do GE E a maioria colocou O Esporte Vencendo esse jogo É Tomara que isso aconteça A mesma O Esporte consiga Somar 3 pontos Aí na tabela De classificação Bom, e aí Tu acha que eu tô louco Ou não? Ah, mas tu tá muito cedo Pra ficar preocupado Em zona de rebaixamento Eu não acho não Acho que tem que ligar O sinal de alerta Vermelhíssimo Vermelhíssimo Pra gente ficar Nessa Série A Por mais um ano E aí Com a nova gestão Nas próximas temporadas E a gente evoluir Como instituição Porque infelizmente A gente só tá fazendo Involuir nos últimos anos Bom Esporte 17º Colocado com 7 pontos São Paulo Em cima E o América também Se nós vencermos A gente pode até Quissá Alcançar o Internacional E chegar na 14ª posição Se tudo der certo Se tudo der errado A gente pode Aí assumir A vice-lanterna Do Campeonato Brasileiro Dependendo do que aconteça É até difícil Na real A Chape não vai ganhar Do Flamengo Mas a gente pode Cair em mais uma posição Caso o Cuiabá Vença Do Ceará Beleza? E o Fluminense Lá em cima Ali 11º 14 pontos Uma campanha De meio de tabela Mas a gente sabe Que quando concentrar Um pouco mais Vai se ficar ali 9º 8º 10º Mas por ali mesmo A tabela de classificação Do Fluminense Beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sino Valeu? Tamo junto Deixa o palpite aí embaixo também Valeu?